Fala galera, beleza? Esse é o canal de Artes Marcenaria, eu sou Júlio Matias. Nós vamos fazer um projeto hoje que é o projeto de duas floreiras para decorar as casas, ornamentar aquela parede que está meio sem vida. Então vamos lá? Vamos junto! Roda a vinheta! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto